Oi meninas, hoje eu vou fazer um vídeo de como eu organizo meus esmaltes. Eu assisti o vídeo da Josiane Damaso e ela me inspirou a fazer esse vídeo. O vídeo dela é bem legal também e eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na caixa de informações. Eu guardo meus esmaltes nesse gaveteiro. É minha comoda, comoda não, é um gaveteiro, tem sete gavetas. E a terceira gaveta, que é essa aqui, tá tudo sujo de dedo porque o Caiozinho vive metendo a mão aqui. Por mais que eu limpe ele continua botando os dedinhos sujinhos, então não é, deixei assim. Fica na terceira gaveta. Eu vou colocar a gaveta em cima da mesa pra poder mostrar melhor. Abrindo a terceira gaveta, fica assim. Tudo socadinho aqui dentro. Eu vou colocar em cima da mesa. Coloquei já em cima da mesa, podem ver, tem em cima da minha penteadeira. E eu vou mostrar... Esmaltes eu tenho poucos, eu acredito que eu tenho poucos. Eu não contei, mas deve ter uns 80 esmaltes. E eu sei que a gente tem muito mais que isso, talvez gavetas e gavetas só de esmalte. Mas eu vou mostrar como que eu organizo, como que eu separo, o que eu gosto de deixar aqui e mostrar pra vocês, tá bom? Bom, aqui ficam os meus esmaltes coloridos, nessa parte aqui. Tem de diversas marcas. Tem coloridos esses assim, que são glitters, que eu já até mostrei no último vídeo de comprinhas. Da Realce e do Inverse e tal. Os que são glitters ficam aqui. Aqui tem um vidrinho de acetona antigo. Que eu nem uso mais essa acetona aqui. Aqui tem umas unhas postiça. Que eu também não uso mais, quando a minha unha era pequenininha e fraca, eu usava muita unha postiça. Eu tenho outro pote dentro do armário cheio de unha. Creme pras mãos. Potinho pra colocar removedor de esmalte. Um spray secante. Outro creme pras mãos da Avon. Um spray em pras mãos também. Aqui tem uma escovinha pra limpar o pé. E uma lixa de pé. Aqui nesse potinho menor, eu deixo esmaltes clarinhos, que eu gosto de pintar o pé. Eu não gosto de colocar esmalte escuro no pé. Às vezes eu até coloco um grafite e tal. Mas a maioria das vezes são assim, ó. Clarinho. Esse aqui fica clarinho, não fica rosa não. Fica clarinho, transparente. Dá só um reflexo neon. Ó. Tudo esmalte clarinho. Esse aqui da Eliana. Ele é até tratamento. Ele tem cálcio. Só esmaltes clarinho. Blanche. Clarinho. Impala branco. Tem renda da Risqué. Esse aqui que eu comprei novo. Comprei ontem. Vou mostrar depois no vídeo de comprinhas de... De... Junho. Só que eu vou botar ele também lá no vídeo. Eu comprei um monte de coisa agora no final de maio, né. Então eu vou acumular pra mês que vem. Esses esmaltes aqui que eu sou apaixonada. Esse daqui da Miss Rose. Que meu filhinho me deu. Que lindo, gente. A maçãzinha. Tenho só essas três cores por enquanto. Mas vou colecionar mais. Vou ter todas. Achei muito lindo. É... Esse rosinha. Eles não tem nome. Eles são por numeração. Por exemplo, esse aqui. A numeração dele é 18. Se dá pra ver. Número 18. 0 e 18. Eles são separados assim. Aqui é tudo tratamento. Base de tratamento. Foca. Então, eu já mostrei em outros vídeos, né. Cuidados com as unhas. E aqui tem bases fortalecedoras. Tudo que eu uso pra tratamento. E amolecedor de unha. Ó, óleo de cravo. Risqué. Tá até acabando meu... Tá até acabando meu... Na base da risqué de tratamento. E tem óleo secante aqui também. Então aqui, nesse potinho redondo, ficam bases. Aqui tem um removedor de esmalte. Aqui tem um removedor de esmalte. Pauzinho de laranjeira. Alicate. Lixa. Tesourinha. Esse... Vi que não era pra tá aqui. É... É um lencinho da rica. E... Esses dois negocinhos que não couberam. Aqui dentro. Pra fazer nail art. Que são glitters. E estrelinhas. Aqui nessa panelinha tem um alicate. Tinha dois, mas o outro sumiu. Meu bebê mexe com tudo. E some com tudo. Nessa caixinha verde. É mais assim pra... Na nail art mesmo. Tem essa... Essa teseira. Esse alicate aqui. Que ele é... Tem uma lupa. Olha que legal. Aí tem uma lupa. É pra cortar a unha de bebê. Mas eu uso pra... Quando eu quero fazer um detalhe bem pequenininho. É o roubei do meu bebê. Aí tem alicate. E aqui tem aquelas fitinhas. Que a gente cola na unha. Tem filmes. Tem plaquinha. De carimbo. Carimbo. Aqui nessa caixinha. Ficam as garrafinhas. Olha que fofo. Com essas garrafinhas aqui. De gritters. Pra nail art. Cada garrafinha dessa. Custa uns 30 centavos. 50 centavos. Essa caneta aqui. É pra... Remover esmalte. Limpar. O excesso que fica aqui. Mas ela só é boa pra esmalte claro. Não funciona muito pra esmalte escuro. Desde você limpar com pauzinho de laranjeira e algodão. Você passa ela no cantinho. E limpar. Tem tesoura pra uma coxiça. Tesoura. Um pauzinho de laranjeira. Aqui. Nesse... Nessas faixinhas. Nessas estojinhas aqui. Aqui ficam ferramentas. De ferro. Esses... De aço, né? No caso. Essas ferramentas assim. Que a gente esteriliza e tal. E aqui nessa caixa... Nesse estojo. Fica lixas. Ficam lixas. Vou pegar aqui. Não sei se eu consegui abrir. Com a mão só. Provavelmente não. Ai, vou nem abrir. Mas aqui dentro fica lixas. E só. Um monte de lixa colorida. Ai, aqui tem essa acetona grandona. Que eu uso... Nos pés. Porque eu não uso mais acetona nas mãos. Então, esse vidrão aqui de acetona. Eu uso pra remover as mãos dos pés. Esse saquinho aqui é interessante. Eu tenho anotado aqui. Apesar que eu tentei colocar os novos esmaltes aqui dentro. Eu tenho papeizinhos com o nome dos meus esmaltes escritos. Quando eu não sei que esmalte usar, eu faço um sorteio. O papelzinho que eu pegar aqui, o nome que der é o esmalte que eu vou pintar. E isso fica uma brincadeira mais divertida do que a gente ficar meia hora escolhendo que esmalte vai pôr e acaba se estressando. Então, eu puxo um papelzinho e pronto. É essa a cor? Então, vai essa a mesma. E acho que é isso. Acho que eu mostrei tudo. Então, é assim que eu organizo meus esmaltes nessa gaveta. Esmaltes coloridos. Os clarinhos, né? Bases. Aqui é creme de mão, tal. E acetona, spray, pra secar. Babá, acetona, blá, 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 pronto. E é isso, gente. É assim que eu organizo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, beijos. Tchau. Tchau.